bom dia meus caros ouvintes e bem-vindos a mais um dia mais curando eu não sei porque eu falo bom dia se eu não sei se vocês estão vendo o vídeo de dia de noite de tarde de manhã e caralho a quatro eu troquei os personagens aqui eu vou com vegeta curirinho e goku foda-se o gohan e com esse é o negócio seguinte o lance é que eu não estava gravando porque eu sou vagabundo não sei que eu não estava gravando porque eu não sou vagabundo também mas o principal motivo é porque é ligado né o patrulha que não tem tremei eu achei que meu microfone estava estragado o headset que é o que é o headset que ele fica aqui na minha frente eu achei que ele estava estragado que ele estava pegando o áudio baixo mas daí do momento para o outro eu descobri que eu estava com o microfone interno ligado e era ele que estava pegando o áudio então agora o meu áudio acabou e o assunto do momento todo mundo tá falando e também é motivo para falar e aquelas manifestação que estão ocorrendo por todo o país é porque nós falaria disso o especial do vídeo é bom porque eu dou só três dele e mata a e eu não quero me aprofundar nesse assunto então vou dar minha opinião sobre ele é minha opinião é que a ringue a toda a televisão brasileira não importa qual canal seja sbp globo e elas acham que a gente se ignoreu e elas passam só tem sessenta mil na rua elas vão lá e botam que duzentos quebrou ou tocou fogo num ônibus mas os dois sessenta mil lá que não fizeram nada só manifestar eles não falam nada é mas tem que levar em conta que ele tem pessoas ignorando e acredito nisso é que acredita nisso é idiota é idiota é idiota e vai se fuder tá bom essa era a minha opinião eu vou continuar aqui só quebrando quebrando pau aqui aparentemente eu derrotei o burro e eu não falei nada sobre o jogo e aqui a gente está na saga da patrulha gnil que é tipo um arco da saga de da saga de da saga aqui da saga aqui do frieza e estamos derrotando a patrulha gnil a primeira luta ali era do curirin contra o burdo depois do vegeta tem que entrar para ajudar o curirin contra o burdo não o curirin e o gohan contra o burdo o curirin e o gohan são dois minutos e essa segunda luta aqui é do vejita contra o agora não lembro o nome desse cara foda-se é do vejita contra ele o vejita tá apanhando e tem que chegar o goku pra salvar o vejita foda-se é do vejita mas no caso da luta eu não lembro muito bem como é que foi então vou falar com essa foda-se oh fio da puta tá isso daí não é o botter não é o gnil não é o e não é o hikun pessoal tem que fazer a chamada inteira pra surgir ou não o 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